Asas livres É o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Asas livres Livres Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Todos os ciganos Todos os ciganos Que curtem o nosso trabalho Obrigada pela presença Raíla ao vivo Não, não tenha medo de viver essa paixão Deixe que fale a voz desse coração Que sofre tanto Que sofre tanto e não quer se entregar Vem Me dê uma chance Eu preciso de você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Não tive culpa Eu não quis me apaixonar Eu tenho medo Eu preciso te tirar da minha vida Me dê um tempo pra curar essa ferida Não consigo esquecer essa paixão Já fiz de tudo Perguntei mais de mil vezes pro meu coração Me ajude a sair dessa solidão Pra poder recomeçar de novo a vida Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Simbora faraó! Raíla ao vivo pra você ouvir Dançar Dançar E se apaixonar Eu tenho medo Eu preciso te tirar da minha vida Me dê um tempo pra curar essa ferida Não consigo esquecer essa paixão Já fiz de tudo Já fiz de tudo Perguntei mais de mil vezes pro meu coração Me ajude a sair dessa solidão Pra poder recomeçar de novo a vida Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Lembre-se que eu te amo Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Sei que você vai encontrar Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Asas livres Está fazendo tanto tempo Que eu não te vejo Você não imagina Como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra Pra falar do passado E do que ainda existe Que saudades de você Que saudades de você Às vezes eu me lembro das coisas Que a gente fazia Nosso amor era grande Só existia um caminho Um dia sem perder a razão Você foi embora Não quis nem saber E eu fiquei tão sozinho Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Mas ainda resta esperança De você voltar Que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Nesse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudades de você E que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Asas livres, ao vivo! Portão do Arrocha Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando, gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Oh, pode crer Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando, gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando, gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Eu venho num sonho bonito Tenho nas cores do infinito Pra te acordar Tenho no corpo uma magia Da mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias Nas sensações Eita coração que não bate Só apanha Amado Basílio Ao vivo NUCDs O moral de atual Sou o seu desejo contido O império dos seus sentidos Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua bondade gostosa Sua bondade gostosa No seu corpo a passear O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Turbulentos de carinhos Naufragados das praias Das sensações Chegando mais um sucesso pra vocês NUCDs NUCDs Raila A musa da seresta Hoje eu sou obrigada a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vejo o homem que eu amo nos braços de outra Trocando carícias, me deixando louca Vou tomar um corre pra desabafar E toda noite que ele dorme com ela É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber Vou beber É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargura Estou amargurada Que ele dorme com ela Ele dorme com ela É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado Remédio indicado pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Destruiu minha paz Destruiu minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Vou beber É a solução É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito De arrancar do peito a desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Você quer levar Amado Júnior Até a sua cidade Ligue 7999 747791 Descobri Descobri Que a minha vida era uma aventura Na distância Na distância desse amor Desta vida que vivemos Eu queria que fosse assim Ter você bem pertinho de mim Não dava chance Não dava chance a saudade Me machucar Doeu demais Doeu demais Desta saudade A me machucar Não quero mais Não quero mais Ficar distante Pra não chorar Doeu demais Desta saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Ficar distante Pra não mais chorar Descobri Que a minha vida era uma aventura Na distância Na distância desse amor Nesta vida que vivemos Eu queria que fosse assim Ter você bem pertinho de mim E aí Não dava chance a saudade Me machucar Doeu demais Essa saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Pra não mais chorar Doeu demais Desta saudade A me machucar Não quero mais Ficar distante Pra não chorar Pra não chorar Amado Júnior Asas Livres Livres Alã Alã Preciso de um ombro amigo Já não sei mais o que faço Minha vida é um fracasso De saudade e solidão Eu já Tentei Eu já tentei esquecer Segue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Alã Preciso de um ombro amigo Já não sei Já não sei mais o que faço Minha vida é um fracasso De saudade e solidão Eu já tentei Esquecê-la Tirá-la do coração Mas ela me pegou De jeito Tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Amém Isso aconteceu comigo Não se desespere amigo Não se entregue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Mas Ranei Você veio me pedir um conselho E eu estou passando Pela mesma situação que você Sabe por quê? Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Que sempre desejei Fui infiel Não fui capaz Volte e devolvo a minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Explicação Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Em pedir o teu perdão Sei que errei Arrependido Agora eu choro Arrependido Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu sinto Eu sinto Sinto sua falta Com certeza Vou ter cartaz na mesa Revelando o meu gostar É um puro sentimento amor Vivo como um sonhador A te esperando A te esperar A te esperar Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Sei que errei Arrependido Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Sei que errei Arrependido Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Alguém que eu sempre Desejei Fui infiel Não fui capaz Volte e devolva Minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Oh Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Sei que errei Arrependido Arrependido Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Mas falhei Sei que errei Arrependido Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu Sinto Eu sinto Com certeza Com certeza Botei cartaz Na mesa Revelando o meu gostar É o puro sentimento Amor Vivo como um sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Sei que errei Arrependido Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Vim pedir o teu perdão Sei que errei Arrependido Agora eu choro Lágrimas caindo Lágrimas caindo Veja que eu imploro Obrigado, Pablo! Valeu, Tatal! Estamos juntos! Eu vou arrochando com você, meu irmão! Alô, meu parceiro Lauro! Essa é pra você! Machuca, trem! Amado Basílio Ao vivo NLCDS Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olha a rua Olha a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia Mas não clareia Penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem me amar E vem me amar E vem dormir E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco De mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco De mim Me ama Me ama Me ama N1CDs O Moral de Apuarema Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim Que eu sou o seu beijador E eu sou o seu beijador Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Edvaldo Duas tecladas Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Boa beijador Ela é o meu jardim E eu sou o seu beijador Boa beijador Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei você me beijou Quando eu te amei você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer, e muito menos do teu amor. Todo o tempo que eu vivi, procurando meu carinho. Mas cheguei à conclusão, que não vou achar sozinho. Ama, 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 que saudade de você. Toda esta vida errada, que eu vivo até agora, começou naquele dia. Quando você foi embora, oh, 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 ana. Ama, ama, oh, 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 ana. Ana, eu me lembro com saudade, do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria. Agora eu só te vejo nos meus sonhos, e quando acordo a minha vida é tão vazia. Oh, 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 ana. Ana, ana. Oh, 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 ana. Ana, eu me lembro com saudade, do nosso tempo, nosso amor. Ana, eu me lembro com saudade, do nosso tempo, nosso amor. Agora eu só te vejo nos meus sonhos, e quando acordo a minha vida é tão vazia. Ana, eu me lembro com saudade, do nosso tempo, que saudade de você. Ana, Ana, Ana Ana, que saudade de você Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento Fiz saudades da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento De saudades da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Programa H do Brega Programa H do Brega Leva essa carta pra ela Carteira Carteira amigo Carteira amigo Por que viver longe dela Sei que não consigo Leva essa carta pra ela Leva essa carta pra ela Carteira amigo Carteira amigo Por que viver longe dela Sei que não consigo Meu corpo Meu corpo já sente o amor Ausente de quem ama Já não consigo dormir A saudade é tamanha Não sei se é o meu destino Ou será castigo Meu bem volte para meus braços Sei que não consigo Leva essa carta pra ela Leva essa carta pra ela Carteira amigo Carteira amigo Por que viver longe dela Sei que não consigo Sucesso vai Meu corpo já sentiu a dor Ausente de quem ama Já não consigo Já não consigo Dormir A saudade é tamanha Não sei se é o meu destino Ou será castigo Meu bem volte para meus braços Se é o meu destino Não sei se é o meu destino Se é o meu destino Se é o meu destino Por que viver longe dela Sei que não consigo Sucesso pra galera Vai! Se é o meu destino 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 Minha É Esa Para as pazes Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber O que eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber O que eu quero é comer água até o amanhecer Quem eu quero não me quer, quem me quer mandar embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mandar embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber O que eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber O que eu quero é comer água até o amanhecer Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bate uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bate uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bora se embora E ao vivo e ao vivo galera Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bota uma pinga pra mim e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer O amor é uma grande alegria que acaba em tristeza É um jogo marcado que a gente não pode vencer De repente o destino que vem pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida um dos dois sempre tem que vencer Apospei tudo em nós dois Sem pensar em te perder No meu coração Era só você Apospei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que não sei perder Os sonhos que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você O amor é uma grande alegria que acaba em tristeza É um jogo marcado que a gente não pode vencer De repente o destino que vem pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida um dos dois sempre tem que vencer Apospei tudo em nós dois Sem pensar em te perder No meu coração Era só você Apospei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Esse som tem tua cara Tem teu jeito coisa rara Tem um toque especial Que ninguém tem Esse som tem o teu clima Que me encanta e me fascina Cada dia Cada dia eu sou teu De mais ninguém Faz de conta que você Não sabe disso Continua com esse jogo até o final Jogador Jogador desse teu charme Teu sorriso Sem você perto de mim Não é legal E quem é que não gosta Quando o amor está por perto Se o coração Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo certo Ainda bem que um dia Sem querer te encontrei Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok Esse som tem Esse som tem tua cara Tem teu jeito coisa rara Tem um toque especial Que ninguém tem Esse som tem o teu clima Que me encanta Que me encanta e me fascina Cada dia eu sou teu De mais ninguém Faz de conta que você Não sabe disso Continua com esse jogo Até o final Jogador desse teu charme Teu sorriso Sem você perto de mim Não é legal E quem é que não gosta Quando o amor está por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo certo Ainda bem que um dia Sem querer te encontrei Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok E quem é que não gosta Quando o amor está por perto Se o coração abre a porta Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo em paz Ainda bem que um dia Sem querer te encontrei Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok Eu vou ser Que te encontrei Que te encontrei Você tá comigo É tudo em paz Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti